E aí, torcedor palmeirense, quinta-feira, vamos falar do verdão? Bora lá então! Torcedor, antes da gente começar a falar as novidades, as notícias do dia, eu queria agradecer você que já é inscrito no canal Porco Raiz e queria pedir pra você que ainda não é inscrito, que desse essa força aí pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá um like maroto para o fortalecimento do canal Porco Raiz, nós estamos iniciando agora, precisamos muito da sua colaboração, valeu e vamos pra frente! Então, torcedor, vamos começar falando um pouquinho da emissora de televisão que está apostando no nosso palestra? É isso mesmo, o SBT está apostando as suas fichas no verdão e vai transmitir então as duas partidas da Libertadores das semifinais desta competição, que vão acontecer no dia 5 de janeiro, e no dia 12 de janeiro. O SBT agora tem certeza de que vai arrebentar a sua audiência transmitindo o verdão, até porque transmitir verdão sempre é sinônimo de muito sucesso. Então, tomara que o SBT tenha realmente uma grande audiência e que possa, né, considerar o nosso verdão como esse lastro e fazer uma união perfeita de grande time, e com grande emissora. Quem sabe pra frente os novos contratos aí surjam e as coisas fiquem legal pra ambos os lados, não é verdade? Tanto para o verdão quanto para o SBT na transmissão esportiva. Eu acho que o SBT está caminhando para ser uma emissora focada no esporte. Tomara que isso aconteça, eu faço votos pra que o SBT cresça no meio esportivo. Então, torcedor, vamos falar um pouquinho agora de uma briga aí que o Palmeiras está junto com outros clubes, né, assim como o Flamengo, com o Corinthians, aí para a contratação do meio atacante lá do Ceará. Muito bom de bola, o Vina, né, que teve nessa temporada 18 gols e 15 assistências na temporada. Então é um atacante, atacante não, ele é um meia atacante, né, ele é um meia de criação, um armador que também ataca, que chega bem no ataque, então é um cara de muita criação, de muita qualidade. Ele é um jogador que por ter uma multa baixa, 1 milhão e 100 mil dólares, mil euros, então que chega na casa de quase 7 milhões de reais, é interessante para o futebol brasileiro. Não é um desembolso muito grande, uma contratação de tanto peso, né, seria interessante para o futebol brasileiro, por isso que tantas equipes estão aí nessa sacola querendo comprar o Vina. E o Palmeiras também está ali, sondando, dando seus pitacosinhos, de repente sobra uma bola no bico da área, a gente bate e faz o gol, não é? Esse Vina, ele é um jogador de 29 anos, tá, ele sabe que não tem, assim, muito tempo ainda para jogar bola, ele tem um salário, não é um dos grandes salários do futebol brasileiro, nem no torno de 240 mil reais, então assim, para o Palmeiras é uma contratação tranquila, mas ele e o staff dele sonham e almejam coisas melhores, então o foco do Vina hoje não é o futebol brasileiro, ele sonha com uma Europa, uma Ásia, né, para poder fazer o pé de meia sabendo que ele já está meio que no fim de carreira, então será que valeria a pena, torcedor, o Palmeiras entrar nessa briga ferrenha aí por esse jogador? O que você acha? Coloca aí nos comentários, vamos discutir um pouquinho sobre isso. A última informação de hoje, eu não sei se ela é boa, se ela é ruim, é boa para o jogador, mas para nós palmeirenses, não sei se ela é muito boa, pois é, quem está voando, finalmente voando, é o Dudu lá no Catar, né, no time dele, como que é o nome, deixa eu ver aqui, é o Alduail, Alduail, o Dudu realmente está voando, fizeram um jogo agora contra o Alcor, Alcor, e ganharam por 6x1, desses 6x1, o Dudu participou de 4, 4 gols, tá, um ele fez de pênalti e deu mais 3 assistências, assim, assistências precisas, fenomenais, então o baixinho começou a voar no Catar, o que a gente imagina que não seria novidade, porque tem muito futebol, né, ele estava assim meio desambientado, não estava, assim, muito, muito à vontade lá no Catar, nesse novo ambiente, nesse novo clube, mas agora parece que começou a deslanchar, por isso que eu falei, será que é legal para o Palmeiras que ele deslanche, que ele deslanche, porque a gente sabe que no contrato do empréstimo com o Alduail, tem uma cláusula de compra, né, e se o clube quiser exercer essa cláusula de compra, quiser acioná-la, o Dudu já é deles, né, o Dudu só voltaria para o Brasil, para o Palmeiras, caso o Alduail não quisesse que o Dudu por lá ficasse, então não exercer o poder dessa cláusula de compra, aí sim o Dudu voltaria para o Palmeiras, mas se o Dudu continuar voando, provavelmente ele vai ficar por lá, e o que para nós não é legal, né, torcedor? Bom, é isso, nesta quinta-feira vou ficando por aqui, desejo a vocês um excelente final de semana, né, uma boa quinta, uma boa sexta, e vamos para frente, obrigado pela audiência, pela paciência, fica aí com o Porco Raiz, fica com a gente!